Fala galera, a gente agora vai aprender um triângulo, triângulo com as pernas, tá bom? É uma posição de compressão no pescoço, bem fácil de fazer, tá bom? Eu vou passar agora para o professor Renato aqui, beleza? Professor, vamos ficar aqui agora, tá? Deitou, vamos fazer uma base aqui no chão, beleza? Ó, qual é o esquema? Articulação do pé atrás da articulação do joelho, então vai fechar aqui, beleza? Certo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o quadril para cima e ir para o lado, e a gente vai fechar para o lado que a gente for. Se eu for para lá, eu fecho para esse lado, isso, para o outro lado, isso. Agora eu volto e fecho para o outro. Isso é o que a gente chama de exercício, o drill, o drill solo, né? Então a gente vai fazendo para um lado, para o outro, um lado, para o outro, isso daí, bom. Beleza? Beleza? Beleza. Deu para pegar aí? Deu. A gente vai entender agora o seguinte, galera, no jiu-jitsu a gente sempre faz guardas, tá certo? Guardas geralmente são feitas com as pernas, tá bom? É uma forma de conseguir que o parceiro fique preso e não consiga acessar a lateral nem te imobilizar, beleza? Professor, você vai ficar de joelhos aqui agora, tá certo? Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de guarda fechada no jiu-jitsu, ó. Pezinho fazendo cadeado lá atrás, jóia, beleza? Para ele fazer a posição do triângulo, como é que a gente faz? Eu vou dominar um braço, tá? E o outro, eu vou jogar ele aqui, ó, no peito do parceiro, beleza? Vou botar um pezinho no quadril, por quê? Esse pé do quadril, ele me ajuda a subir o quadril, pega desse lado aqui, ó, quadril, ó, subiu, subiu o quadril, subiu, joguei desse lado. Quando eu jogo desse lado, eu faço aquela posição que a gente fez no drill solo, fechei, beleza? Então, a gente tá lá na guardinha fechada, tá? Vou dominar um braço, o outro eu vou jogar no peito lá, certo? Pézinho no quadril, do mesmo lado do braço que eu tô dominando, esticando, e agora subo outro no pescoço. Subi no pescoço, fechei, jogo o bracinho por baixo do queixo, tá? E agora, ó, vou fazer uma compressão com a perna. Caramba, dói pra caramba. Parece que o cara tá, não tem... falta, falta rápido. É, é isso. É, é isso. Mas vamos ver como é que o professor agora se sai fazendo... Vamos ver? Nossa posição aí de triângulo. É, beleza? Vamos lá, professor, vamos fazer a guarda fechada, que a gente aprendeu inicialmente aí. O senhor vai deitar? Sim. Tá? Isso. Beleza? Ó, cheguei nessa posição, o senhor vai fechar agora lá atrás. Boa. Certo. Jóia? Chegando nessa posição, o senhor vai dominar um braço. Esse aqui? Tomando o braço na manga, isso. E esse aqui eu vou empurrar. Isso. Esse agora, esse aqui o senhor domina na manga, esse daqui o senhor domina no pulso. No pulso. Isso. E joga pro peito. Assim, no cinto de perto. Agora vai passar a perninha por cima do meu pescoço. Isso. Isso. Agora vai fazer aquela... Passar a cavaca. Fechadinha. Beleza. Aí eu puxo esse braço pra ali, debaixo do seu pescoço. Isso. Jóia. Vai fechando. Aí. Beleza? Boa. Jóia? Deu pra pegar aí inicial? Aí que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar, o senhor vai fechar a guarda e eu vou deixar o senhor fazer sozinho agora. Beleza? Certo. Beleza. Tranquilo? O senhor fechou a guarda. Tá? Vamos lá. Vamos pro que o senhor pegou aí certinho o nosso triângulo, tá? Pode começar? Vamos lá. Vamos lá. Uma. Dois. Isso aí. Isso aí. Deu pra pegar? Deu. Bem simples, bem fácil. Tá? Jiu-jitsu se mexe com todas as articulações, pescoço, tudo isso. E a gente tem sempre alguma opção pra finalizar. Deu desse isso aí. Muito top, muito top. É bem legal essas técnicas. E é bom até também, até pra usar nos cursos de defesa pessoal. Exato. Não é? É. Beleza, gente. Vamos embora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo.